O chacal é um animal parecido com a raposa. É da mesma família dos cachorros. Vivem do leste da Europa e do norte da África até o sul da Ásia. Os chacais têm pernas longas e são rápidos corredores. Podem alcançar uma velocidade de até 57 km por hora. Os chacais vivem sozinhos ou em grupos chamados de matíria. São diurnos e quando escurece, saem para caçar. À noite os chacais uivam para se comunicar. Comem pequenos animais e quando caçam em matírias, podem pegar animais grandes como o antílope. Os chacais são animais selvagens que vivem em grupo, podendo fazer um grande estrago quando caçam em matíria. Esses animais têm uma alimentação variada de acordo com a disponibilidade e é um caçador muito eficaz. São predadores altamente eficazes, tendo 96% de eficácias nas suas caçadas. São animais sorrateiros e ágeis, também quando estão sozinhos. Foi o que aconteceu com essa ave. Em um momento de distração, essa cegonha foi pega pelo pescoço violentamente por um chacal. Ela tenta até fugir, toda desengonçada. Mas, infelizmente, já é tarde demais. Ficou curioso em conhecer mais sobre esses animais? Entre outras espécies, o canal está cheio de curiosidades e fatos interessantes relacionados. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente aí embaixo. Obrigado por estar aqui. Tchau, tchau!